Fala galera, beleza? Bem-vindos a Simmer Labs, a mais um voo, mais um vídeo. Dessa vez estamos em London, Ontário, para iniciar uma missão levando um DA62, um Diamond DA62, daqui da fábrica da Diamond, no Canadá e Ontário, com destino à Califórnia. Essa aí é a nossa aeronave Plataforma X-Plane 12, esse modelo aí é da Aerobasque. Vou falar rapidamente aí sobre o modelo, o objetivo não é focar tanto esse voo aqui nisso, nos detalhes, até porque é o início de uma série, então, tem vários voos aí que a gente vai fazer pela frente, a gente vai fazer um translado desta aeronave nova de fábrica, daqui da fábrica da Diamond, com destino à Califórnia, cruzando aí praticamente todos os Estados Unidos. Então, vocês podem ver, o DA62 é uma aeronave bimotora, e esses não são qualquer tipo de motor, é um motor bastante moderno, inovador, que tem o seu funcionamento, né, é muito parecido com o dos motores de veículos. Na verdade, são motores Mercedes-Benz, adaptado aí para aviação pela Austro, que é quem fabrica esses motores aí para a Diamond. Ela, inclusive, virou uma subsidiária da Diamond, e hoje ela fabrica os motores para todas as linhas de aeronaves aí da Diamond, não apenas para o DA62, que é a aeronave que nós estamos prestes a iniciar uma jornada aqui. Outro ponto de destaque desse modelo aerodinâmica, o modelo apresenta linhas bastante limpas, né, como vocês podem ver, ele é todo feito de material compósito, então não é alumínio, a principal estrutura, né, como asas, o próprio, o próprio cabine aqui, dos passageiros, então tudo isso aqui é feito de material compósito, fibra de carbono, né, e outros tipos de materiais, inclusive as hélices também, como vocês podem ver aí, elas são hélices especiais também de material compósito, tá, então, a aeronave, ela é construída para ser extremamente leve, e extremamente limpa, do ponto de vista, é, da aerodinâmica, então, por exemplo, se a gente comparar o Diamond, com as aeronaves da Cessna, por exemplo, em questão de design, quando eu falo Cessna, eu estou dizendo os Cessnas das décadas de 50, 60, 70, que são as aeronaves que, esse mesmo design, de origem lá em 70, o Cessna 152, 172, que voa até hoje, né, então, é um design mais antigo, né, é um design mais, é, de outras décadas, enquanto, que a Diamond traz, esse, é, design mais moderno, é, que é permitido através, do uso, do emprego, de toda essa tecnologia, de materiais compósitos, que, cria uma estrutura, um airframe, extremamente rígido, e também, é, leve, resistente, e leve, permitindo construir, estruturas, da aeronave, muito mais, é, leves, e que pensam aí, na aerodinâmica, como é o caso aqui, da cauda, dessa aeronave, né, se a gente comparar com o Cessnas, é uma cauda, que ela, é muito mais fina, você tem muito menos, área exposta aqui, é, para ser atingida por vento, ou para gerar, o, o arrasto, né, então, essa, esse tipo de design, e também, por exemplo, os arrebites, né, é bem menos, essa aeronave é muito lisa, olha como que é o desenho, desse motor, olha, olha a aerodinâmica, das entradas de ar, ele é todo projetado, para ter o melhor desenho, aerodinâmico, para, ter menor arrasto, menor arrasto, e, consequentemente, é, se tornar uma aeronave, bastante eficiente, bastante rápida, bastante veloz, eficiente aí, no que, no que ela se propõe, a, a fazer, tá, então, esse aí, é o, é o principal ponto aí, que eu queria, comentar, em relação ao design, em relação, a, essa aerodinâmica aí, do DA62, beleza? Então, vamos lá, vamos começar, nossa jornada, aqui, começa aqui, em London, em Ontario, no Canadá, mas ela é bastante longa, eu vou mostrar para vocês, um pouquinho, do que eu planejei aqui, para os próximos voos, que inclui aí, uma série de, voos, saindo aqui, de London, Ontario, com destino, a Califórnia, tá? Então, tá aqui, estou com o Navigraph, para a gente poder, ver juntos aqui, como é que vai ser, essa rota toda, essa, essa jornada, na verdade, eu vou descarregar, eu vou carregar aqui, um segundo, um segundo, deixa eu ver aqui, estou tentando encontrar aqui, o plano de voo, que eu fiz, que compreende, toda a série aqui, vamos ver, se eu consigo, encontrar ele, o primeiro, tá aqui, que é saindo de London, Ontario, com destino, a Southwest Michigan, então, nós vamos, próximos, vamos passar, nós vamos decolar, aqui de, do Canadá, né, do, estamos em London, Ontario, e nós vamos, é, voar direto aqui, para a fronteira dos Estados Unidos, é bem próximo, de onde a gente está aqui, da fronteira, eu estou próximo, de Detroit, tá? Então, o objetivo vai ser, passar por cima, aqui de Detroit, ó, nossa rota, e aí, de Detroit, nosso destino, é Southwest Michigan, tá? Então, aqui, é o estado, do Michigan, esse aqui, é o lago, e, inclusive, do outro lado, de onde nós vamos, pousar aqui, fica a cidade, de Chicago, a gente vai pousar, antes, de atravessar, o lago aqui, tá? Eu estava procurando aqui, a rota completa, que mostra aí, cada um dos pontos, achei, boa, não estava achando, mas agora sim, então, está aqui, a rota completa, então, são vários voos, esse aqui é o nosso primeiro voo, vamos, ao total, aí, um, dois, três, quatro, cinco voos, no total, saindo aqui, de Londo, Ontário, para a gente chegar, no aeroporto, de São Luís, Obispo, aeroporto de São Luís, aqui, lá, na Califórnia, tá? Olha aí, que legal, nós vamos, cruzar, os Estados Unidos, saindo aqui, da região, dos lagos, e aí, a gente vai, é, com destino, ao oeste, e é importante, também, lembrar, que sempre, aqui, nos Estados Unidos, os ventos, eles são, predominantes, do oeste, para leste, então, normalmente, quando a gente, está voando, para o oeste, nós estamos, pegando, vento de proa, tá? Essa aeronave, ela tem, autonomia, para poder, fazer, é, bem, menos, paradas, até chegar lá, tá? Eu acredito, que eu conseguiria, voar, e talvez, eu preciso testar, preciso ler, um pouco melhor, o manual, para ver, autonomia máxima, eu quero fazer, um voo, com autonomia máxima, ainda, é, mas, uma, ou duas, paradas, no máximo, seriam suficientes, para poder, chegar, fazer, esse, esse cruzeiro, aqui, tá? Mas, como eu vou, aproveitar, a rota, também, para poder, me ambientar, um pouco mais, com a aeronave, aí, nos próximos dias, então, eu preferi, fazer, algumas, paradas, a mais, tá? Para também, não ficar, tão cansativo, o voo, aqui, no, no simulador, tá? Então, assim, eu faço, todos esses voos, com, time, normal, né? Sem, adiantar, o relógio, vamos dizer assim, e aí, esses voos, vão ficar, aí, não fiz a soma, de tudo, mas, vão ser, algumas horas, aí, que a gente, vai passar, voando, da, praticamente, da costa leste, Quase, quase, né? Um pouco antes, aqui, é o Mid-List, não sei se tem esse termo, né? Tem o termo, Midwest, é o Mid-East, aqui, americano. Então, basicamente, é esse, essa aí, a nossa rota, total, tá? Mas, hoje, hoje é mais tranquilo, hoje, a gente vai, então, sair de London, com destino, a, South West, Michigan. Então, tá aqui, e aí, vamos pegar a meteorologia, primeira coisa, é a meteorologia, sempre, London, Canada, operando aqui, com, 35004, 35004, nós de vento, 15 milhas de visibilidade, tem nuvens, a 3,800, 26 graus de temperatura, 18 de ponto de orvalho, e aí, o ajuste é o 2989, que é o VFAR, aqui, VFR, né? Aqui, na nossa saída, aqui, em London, Canada. E nosso destino, lá, em South West, Michigan, em South West, Michigan, a gente, também, tem condições, VFR, no momento, o vento, é 290,07, está variando o vento, 10 milhas de visibilidade, sem nuvens, 2994, é o horário, não, desculpa, o ajuste do altímetro, do nosso destino, South West, Michigan. Então, o que eu já sei, já sei que, o tempo vai estar bom, tanto aqui, na minha saída, quanto na minha chegada, lá, no meu destino. Então, isso, é bastante importante. Outro ponto, agora, a gente vai precisar, selecionar, a pista, que nós vamos decolar, e também, o procedimento, de saída, aqui, em South West, tá? Então, a pista, já está selecionada, vamos decolar, da pista, 33, inclusive, é a pista, mais próxima, aqui. Ó, ela está bem próxima, aqui, da gente, então, vai ser rapidinho, o nosso táxi, a nossa saída, aí, da pista, 33. Maravilha. Então, pista, 33, tem uma saída, aqui, vamos adicionar, ela, prontinho, que é a London, to departure, tá? Então, London to departure, super simples, o procedimento, que vocês podem ver, aqui, é, nós vamos decolar, da 33, então, a gente vai sair, proa, 328, e aguardar, aguardar, os vetores, tá? Pista 33, climb, heading, 328, basicamente, é isso aí, e aguardar, a proa, da nossa saída. Então, bem simples, legal, gosto, desse tipo, de simplicidade, aqui, em alguns aeroportos, lá no Brasil, a gente também, tem alguns aeroportos, que são bem simples, assim, e, suficiente, aí, já que a gente vai sair, VFR, tá? O nosso destino, é, até agora, tava previsto, o pouso na, uno zero, mas, como você pode ver aí, ó, já, não é mais uno zero, tá? Então, nesse momento, o pouso, tá na 28, se eu quiser pousar, aqui, na pista, maior, né, de 2.800 metros, aqui, essa pista mesmo, que eu vou, selecionar, e aí, eu vou selecionar, o meu, approach, também, tá? Que, vale lembrar aí, que nós vamos, fazer, voo, VFR, tá? Eu falei, VFR? Nós vamos sair, aqui, IFR, na verdade, corrigindo aí, tá? Acho que eu falei, VFR, mas, é, IFR, tá? Durante todos esses voos, aqui, nós vamos tentar voar o máximo, IFR possível, e aqui, eu posso colocar direto, né, pro final, aqui, tanto o procedimento, VOR, DME, quanto, o procedimento, aqui, ah, ele tem o ILS, tem o ILS, tem o RNAV, também, tá? Então, tem o ILS, tem o RNAV, dessa vez, vamos começar, com o procedimento RNAV, tá? Vamos começar, com o RNAV, vamos adicionar o RNAV, aqui, e aí, ótimo, maravilha, pista 28, então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, no, na carta, do aeroporto de chegada, também, muito simples a carta, o aeroporto, também, a gente vai pousar, aqui, na pista 28, né, a pista tem, seis mil pés, seis mil pés, é, a elevação, aqui, da cabeceira, da pista 1x0, é de 628, 628, e aí, nós vamos pousar, aqui, na pista 28, e aí, a gente vai, para o FBO, após, o pouso, né, objetivo nosso, é ir para o FBO, não sei, se aparece, na carta, aqui, acho que não, mas, deve ser, aqui, provavelmente, próximo, da, dessa, Taxway Alpha, aqui, e aí, o procedimento, o R-Nave, nossa chegada, lá, no nosso destino, né, então, vai ser o R-Nave, da 28, e aí, aqui, tem todas as frequências, aqui, eu tenho, também, a proa final, de aproximação, que é 275, eu tenho, o fixo, Miley, Miley, a 2,200, lembrando, que a pista, vai estar, a 646 pés, e o meu DA, minha decision altitude, a 849, 200 pés, acima, aí, do solo, como está a VFR, lá, vai ser, super tranquilo, esse pouso, aí, tá, legal, e, também, falando, um pouquinho, sobre, o procedimento, então, ele vai começar, aqui, em GIP, GIDIP, em GIDIP, que vai ser, o meu IF, dali, para Miley, desce, para 2,200, e aí, desce, novamente, até, 850, o meu DA, em caso, de aproximação, perdida, nós vamos subir, para 2,500 pés, direto, para, Zuido, Zuido, ok, tá, aí, o procedimento, todo, e aí, eu volto, vou voltando, né, revendo, novamente, os procedimentos, que é o procedimento, de saída, aqui, de Londo, Ontário, e, também, a carta, do aeroporto, e aí, estamos aqui, na fábrica, da Diamond, neste momento, vamos embarcar, no nosso, Diamond, Muito bem, estamos embarcados, então, se vocês, ainda, não conheciam, esse, aqui, é o, painel, aqui, do DA, 62, painel, moderno, é uma, aeronave, que não, tem, a, o mancha, ali, convencional, né, ele, tem, aqui, um, um side stick, que fica, aqui, entre as pernas, do comandante, lá, é o nosso, pedal, tá, então, aqui, é o, é o, é o painel, então, bem rapidamente, aqui, falando sobre, o painel, então, eu tenho, aqui, o sistema, é, anti-ice, o de-ice, né, é, que, o sistema, que não permite, o acúmulo de gelo, aí, nas asas, esse sistema, basicamente, o que que ele faz, ele tem, um, um líquido, um tipo de álcool, né, é, que, ele tem, um, os tanques, que armazenam, esse, esse, líquido, né, se eu não me engano, é o etilenoglicol, que é, aquele mesmo líquido, que é, borrifado, em cima das aeronaves, na, quando tem o de-ice, no aeroporto, né, quando tem, presença de gelo, neve, e aí, tem o sistema de de-ice, etilenoglicol, se eu não me engano, é isso, é, e aí, ele tem esses, esses tanques, e o que que ele faz, ele, aqui no borde de, de ataque da asa, vocês podem perceber aí, que tem uma, uma cor um pouco diferente, é, ele tem alguma, uma superfície, pequenos, é, micro furos aí, que faz, é, escorrer todo esse, esse álcool, esse etilenoglicol, em cima da asa, então a asa fica toda molhada, e esse, esse líquido, ele não, não permite que forme gelo, tá, na asa aqui, esse mesmo sistema, existe também, nas hélices, tá, então, as hélices também, ela também tem esse, é, essa válvula aí, que, solta esse líquido, na hélice, e também, aqui ó, no nosso parabrisa, então aqui também, se precisar, ele joga esse álcool, em cima do, do parabrisa aí, e aí, isso faz com que, a neve derreta, tá, então esse aqui, é o sistema, anti-ice aqui, do DA62, DA62 também, ele vem equipado aqui, com os Volters, né, que é os, isso aqui é um, é um FADEC, tá, é uma, esse, é uma, é, Engine Computer Unit, ele vem equipado com duas, tá, e essas duas, a Alpha e a Bravo, né, e as duas aqui, elas tem redundância, tá, elas tem o sistema, o Volter Alphi Bravo, e, e ele fica, durante a operação normal, ele fica aqui, em automático, e quando a gente, vai testar, esses botões aqui, são, pra fazer o teste, dos motores, quando eu tô lá, na cabeceira, né, na aeronave, a pistão, é, a gente faz o teste, então a gente coloca o motor lá, mais ou menos, 1800 RPM, testa os magnetos, testa a mistura, e aí, testa o motor em idle, ele vai fazer, mais ou menos, um teste parecido, só que é, como esse motor não é um motor a pistão convencional, ele é um motor, é, ciclo diesel, né, ele é muito mais parecido com o motor de um carro, então ele vai, na verdade, fazer o teste, dessas duas, é, Engine Computer Unit, esses dois, computadores, que calculam todos os parâmetros aí, do motor, ele vai testar uma, depois a outra, e vocês vão perceber aí, vocês vão ver aí, quando eu estiver fazendo os testes, tá, então esse aqui é um outro sistema muito bacana aqui, desse, do DA62, e um, um último ponto aqui, um último sistema, que também vale a pena mencionar, é o sistema de oxigênio, né, então, essa aeronave, ela vem equipada aqui, ela não é uma aeronave pressurizada, tá, então assim, a gente tem limite, para poder, voar sem o uso de oxigênio, então, até 12.500 pés, é permitido, eu voar, sem o uso do oxigênio, mas uma viagem muito longa, também, a 12.500 pés, também não é muito recomendado, tá, é, e, e aí, ela tem o uso de oxigênio, acima, dessa altitude, então, nós vamos, fazer esse procedimento aí, a gente vai utilizar oxigênio, a partir de uma certa, altitude, tá, a partir de 12.500 pés, nós vamos fazer o uso do oxigênio aqui, que também é uma coisa bastante legal, de, de, de simular, né, até hoje, eu não, nenhuma aeronave que eu conhecia simulava isso, e aqui a gente vai, fazer a simulação, e o oxigênio, basicamente, são válvulas nessa, nesse painel, é, esse overhead aqui, tem alguns botões aqui das luzes, tem também, as saídas de ar aqui do, do ar-condicionado, enfim, e tem aqui, ó, como vocês podem ver, é, esses conectores aqui, oxigênios, né, então, tem um, dois, três, quatro, cinco, né, tem um para cada passageiro, essa aeronave, uma aeronave que suporta aí, até cinco passageiros, e olha a beleza desse, desses bancos aqui, da, depois eu vou mostrar um pouco mais de detalhe, mas olha aí, que legal aí, o acabamento do banco, né, costurado, então, é, realmente assim, a Aerobasque, ela, é, ela tem um ponto de vantagem bastante grande, é esse detalhamento 3D, texturização aí, que eles fazem na, nas aeronaves deles, tá, é, tem ali no painel também, ó, vocês notarem, tem também, né, as costuras, é, bem legal aí, tudo o que a gente consegue ver aqui, tá, então, ele tem, ele simula esse sistema de oxigênio, normalmente, eu percebo que quem voa realmente, esse tipo de aeronave, eles utilizam um outro equipamento ainda, que é um equipamento que pega o oxigênio da aeronave, e ele monitora a respiração do, do, do piloto, e aí ele, ele joga o oxigênio somente quando realmente for necessário, tá, então, assim, existe uma, uma preparação pra se voar com oxigênio nessa aeronave, que é possível, tá, e a gente vai fazer esse primeiro voo aqui hoje, a 16 mil pás, então a gente vai precisar, é, utilizar oxigênio, e a gente vai monitorar também, a quantidade de oxigênio, ó, que é, mostrado aqui também, no mostrador, tá, então, esse oxigênio não é infinito, né, ele tem aí o, as garrafas de oxigênio, e aí a gente precisa monitorar, é, pra ver se eu tenho oxigênio também suficiente, assim como eu monitoro combustível, nessa aeronave que a gente tem que monitorar o oxigênio também, tá, é, do mais, é uma aeronave muito parecida com as outras todas aí que eu venho voando no canal, tá, o Cessna 172, por exemplo, também tem essa mesma aviônica, né, a Garmin 1000, e também é uma aeronave bastante moderna, porém com motor, né, é, mais tradicional, então, se eu não me engano é os Lightcoming, né, ou os Continental, ou os alguma coisa assim, tá, então, acho que isso que é bacana, falar, é, aqui a gente tá falando de uma aeronave bimotora, né, mais uma aeronave bimotora leve, que vai permitir aí que a gente faça essa, essa, essa travessia com bastante eficiência, tá, então vamos ver tudo isso na prática agora, agora a gente falou bastante aí sobre os sistemas, e aí nós vamos ver na prática, a gente vai começar aqui o preparatório para poder iniciar o nosso voo. e aí 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 e aí